Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cante Comigo, eu sou a Jess e venho convidar vocês para assistir esse vídeo. Você que não é inscrito no canal e quer ficar sabendo dos novos vídeos, se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário, seu like e não esquece de ativar o sininho porque é importante para você ficar sabendo das notificações. O que é isso? Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu deixo Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua e você nem tchum Da minha língua dando volta no seu beijo Se você curtiu esse vídeo Deixe seu comentário Sugestões de músicas Para a gente fazer um conteúdo diferenciado para vocês Valeu, até a próxima! Tchau